A polícia militar conseguiu estourar mais uma boca de fumo na noite dessa terça-feira aqui no município de Monte Alegre. Boca essa que funcionava na rua Santa Luzia, no bairro Serra Oriental. Trabalho de investigação da polícia militar, tudo se deu após o furto de motocicleta aqui em Monte Alegre. A polícia militar, o serviço de inteligência, começou a investigar, está no encalço dos elementos que furtaram a motocicleta. Logo em seguida, recuperaram o veículo e também encontraram drogas com os acusados. Vou conversar com o sargento Edgar, polícia militar, que estava nessa operação. Sargento, foram três pessoas conduzidas aqui para a delegacia. Tudo começou após as investigações a respeito do furto dessa motocicleta Broch. Vocês conseguiram pegar também drogas com esses indivíduos. Positivo, João. Nós logramos o êxito aí nesse furto que aconteceu na madrugada de segunda-feira, na terça-feira, a AGU do sargento Dario nos repassou e de imediato nós demos continuidade ao furto, a elucidação do furto e chegando ao indivíduo com o apoio da segunda sessão, chegando ao indivíduo conhecido por Urubuzinho, que a princípio nos levou até o acusado, o principal acusado, que seria o Xanana, ou seja, o hélito vulgo Xanana. Após tomar conhecimento, nós fomos até a residência do acusado e lá logramos êxito também nas drogas. Foi encontrado lá uma porção de maconha e o preto também. Então, tomamos conhecimento através do Urubuzinho que a motocicleta teria seguido, eles teriam levado até a comunidade de Seis Unidos para fazer a venda. Como não conseguiram a venda, deixaram na casa da tia do hélito, vulgo Xanana, deixaram lá dizendo que a moto seria dele, do Xanana, e não conseguiram vender no caminho. E aí a senhora desconfiada avisou a Cleide, a Cleide que se encontrava no momento da abordagem na casa do hélito, vulgo Xanana. A Cleide é a esposa do Xanana? Positivo, é a esposa do Xanana. Então foi feita diligência até a comunidade, de lá foi trazida a motocicleta e apresentado ao IPC Joaquim para procedimento. Sargento, a droga já foi encontrada na abordagem que vocês fizeram na residência do Xanana? Positivo, é, após conhecimento de quem praticava a venda de ilícitos lá de droga, né, um traficante, através já do urubuzinho que nos informou, foi feito a vistoria e foi encontrado esse material, vários telefones, cordões, relógios, né, e duas munições calibre 38, né, a arma não foi encontrada, certo, todo o material apresentado ao IPC Joaquim para procedimento. Os presos por furto de moto e tráfico de entorpecente foram o Wellington da Silva Meirelles, o Xanana, o seu comparsa Andrei Jardim dos Santos, o urubuzinho, e também a esposa do Xanana, a Cleide Neves. Ambos foram apresentados na delegacia de Polícia Civil para os procedimentos, junto com eles, uma moto, produto de furto, uma moto Bróis, e também o produto entorpecente e vários outros produtos que foram encontrados na residência do casal, do Xanana e também da Cleide Neves. Segundo informações da Polícia Militar, o Wellington da Silva Meirelles, o Xanana e o Xanana, e Cleide Neves já tem outras passagens por tráfico de drogas na delegacia de Monte Alegre. Obrigado.